Sejam bem-vindos ao meu canal, hoje é dia de vídeo novo e estamos por aqui em mais um dia de Taita do Dia em novembro Eu espero que vocês estejam gostando muito, muito, muito desse Taita do Dia E hoje eu vim com o vídeo de minha playlist do momento Eu espero que vocês gostem, deixa aquele like pra eu ficar sabendo, não esquece de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais E não esquece também de me dizer qual música que vocês já conheci e qual música que vocês conheceram nesse vídeo, tá bom? Acho que as músicas daqui são bem conhecidas, são alguns lançamentos do mês passado, outras não, mas são as que eu estou ouvindo mais esses tempos E eu espero que vocês gostem, se você quiser conferir qual é a minha playlist desse momento, é só que eu não assisti no vídeo e vem comigo Dessa playlist é... Você deve imaginar que já é do Leandro Borges, porque ele é meu cantor favorito do momento E a música que eu coloquei aqui, comecei na primeira, não mando em mim Essa música é muito linda, é tipo muito dependência de Deus, sabe? Ela fala muito de dependência de Deus E eu sou apaixonada, eu sou suspeita pra falar sobre essa música Porque eu amo demais o Leandro Borges Eu amo as músicas dele, eu amo demais, quem não conhece, eu recomendo muito que conheça no canal do YouTube dele Ele sempre, quando ele lança a música, ele lança o clipe já E é muito fofinho, é muito paz, sabe? Transmite uma paz enorme e um relacionamento com Deus incrível Eu espero que vocês gostem, confiram um pouco aí da música Não mandem em mim Eu entreguei o volante da minha vida Nas mãos de Deus E agora ele está me guiando Está me levando Segundo os planos seus A música é do Preto no Branco, também lançamento Também lançaram mais passado Que é Me Deixa Aqui Essa música é muito cuti-cuti, gente E é também falando de relacionamento com Deus E ela demonstra isso E é, ultimamente, as músicas que eu estou escutando É muito assim, de paz e amor Muito, só tem uma que é batidão aqui Mas o resto é muito relacionamento com Deus E confira aí essa música Deus vai, às vezes, repetindo o caminho que eu mesmo criei Nele vem muitas saídas Primeira, Leandro Borges Só pra variar um pouquinho, né? Leandro Borges e essa música é Fica Tudo Bem E, ai, gente Eu, sinceramente, não tenho nem como Descrever as músicas dele E é melhor eu só mostrar Então confere aí Ainda bem que Deus não me dá tudo o que eu quero Porque nem tudo o que eu quero eu preciso Nem tudo o que eu preciso eu mereço Até a porta que Deus fecha é livramento Ainda bem que Deus me conhece bem mais É a única ditada dessa minha playlist Que é a do Tom Carfe Hospício Gente, eu sou a doida dessa música, sabe? Como eu dancei essa música mês passado Mês passado? Eu dancei esses dias aí essa música Lá no Ministério de Dança Mas... Aí eu não posso escutar essa música Eu já estava dançando Parece um banho doido Mas o que a música fala é É de hospício É de louco por Jesus E chamando vocês pra ser mais um louco por Jesus E... Confere aí esse clipe Ai que eu sou louco Sou louco por Cristo Sou livre do pecado E não me envergonho disso Vem ser mais um louco Vem com os ungidos Estamos bem aqui Bem-vindo ao hospício Eu vou até mudar o tom de voz Pra essa música Gente, eu amo as músicas da Priscila Alcântara também, tá? Mas essa música Liberdade, gente Não Não tenho palavras pra descrever É uma... Não, gente Não Não tenho palavras mesmo E eu tô apaixonada E a minha amiga vai dançar No último sábado de novembro Vai dançar essa música E eu tô ansiosa Porque eu amo demais essa música Eu sou suspeita demais pra falar dessa música Porque Liberdade Foi o lançamento pra mim Ela e Leandro Borges Estão aqui, ó Pau a pau pra mim Amando demais Confira aí Intercalando com o cantor E depois eu volto pro Leandro Borges de novo E essa sexta música, né? Sexta música É do Leandro Borges de novo Quero teu abraço, gente Ai Quando ele dá pra aquela playlist Que tu quer adorar mesmo a Deus Coloca Leandro Borges Que tu vai adorar a Deus Adorar de corpo e alma De espírito e verdade Porque é as músicas muito maravilhosas De relacionamento com Deus E eu recomendo demais Como já falei Eu tô ficando repetitiva nesse vídeo Confere aí De um amor esplêndido, sabe? Que é da Priscila Alcântara Eu acho que a minha playlist é só Priscila Alcântara e Leandro Borges, né? Mas tá Priscila Alcântara é Pra não me perder Priscila Alcântara de novo Sou escolhido Sou escolhido Confere aí que é melhor o vídeo Ela cantando do que eu cantando, né, gente? Eu sou melhor dançando Então confere aí Sou escolhido Priscila Alcântara Vamos mudar um pouquinho desse nicho de... Leandro Borges Eu ficaria para sempre aqui Se tu me escutas Então fala a ti Se não me vejo Não deixo de sentir E se me lançar Eu não quero mais sair E se me lançar E hoje eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram se esqueçam do like, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau